Gente, a Graciela expulsou a Emily do quarto, a gente vai tentar resolver porque ela tá bebendo no bug, é a despedida de solteira dela, meu Deus do céu. Calma, a gente tá chegando, calma, 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 tá chegando. Olha, ó, chovendo ela dentro do bug ali, olha, aqui, não é ali, não tá dentro? Olha a mãozinha dela, Chico Bryan tá com ela ou tá sozinha? Tá com Chico Bryan. Vai, pera aqui, vai, pera aí, vem, Cláudia. Tô coxada com a Emily do céu. Ô, menina, o que você tá fazendo aqui, menina? O que você tá fazendo aqui, hein? A Graciela entrou com o quarto, não quer saber de eu lá, eu tô curtindo a minha despedida só assim, é porque nenhuma de vocês. E Chico Bryan junto? Inclusive, eu não quero vocês com o botinha, assim. Menina, que loucura é essa? Vamos lá, o chuvaré é o 10, vai pra dentro do quarto, você é doido, é? A Graciela não quer deixar eu dormir lá, não, porque eu botei meu biquíni e disse que eu vou agradecer a Imanjá, que eu tô fazendo aqui, amém. Imanjá, que eu tenho a ver? Eu vou rolar lá dentro do quarto. Mas ela tá aqui cuidando de você, hein, Emily? Que rola na areia, morra! Mas deixa eu entender, por que ela expulsou você do quarto? Porque ela dizia... Olha, os travesseiros. Menina, mas a Graciela tá doida, ela tá com ciúme, é? Porque a gente chegou pra ela, expulsou. Puxa de jeito, a Graciela tá levando a ser esse tipo de vocês. Tá chovendo. Querida, vai ficar aqui não, vamos. É, Emily? Não, não, a Chico Brahe, ela vai. Eu não vou me humilhar, eu não vou me humilhar por um quarto. Então, deixa aí, a gente vai e descobre por quê. Não, não, vai dormir bug não, isso é doido, mas tem um casamento, isso é maluco, é? Vai, solte ela! Vai, ele foi pro barco do cachorro, não foi um sucedô. É uma péssima influência. É, esse não é uma péssima influência, hein? É, que loucura. É a despedida dela, Cláudia. É a despedida dela, Cláudia. Não, não, não. Vocês não entendiam. Vocês são péssimas, mano. Aqui não é... Gente, nem aqui não. Vai, vai. 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 É uma casa doida. Você tá preocupada com barra agora? Você tá mais confortável, o que é isso? Menina, tá chovendo muito. Vai. Ai, tá loucura, você não vai não. Peraí. Mas é a despedida dela, Cláudia. É a despedida dela. Ai, caceta. Oi. Vai. Vai embaixo pra não rodar o povo. Vai embaixo pra não rodar o povo. Vai embaixo pra não rodar o povo. Ele não fala uma palavra. Você que vai dar uma sacoela, me liga essa caixinha. Me liga a caixinha pra não entrar no banco do povo. Você tá aí? É aí, menina, mesmo? Não, ok. Você mudou de quarto? Nem é, ela sabe, menina. Nem sabe. Olha, menina. Ela não te gostou. Por quê? Eu não sei. Vai deixar um negócio. Peraí que ia rolar na areia, Tarninha. Tá aí, manjar, não sei o que. Tá te controlada. Eu não sei. Eu quero agradecer. A decisão tem. Calma. Tô bem. O que é, hein? O que foi? O que foi? Tá saindo bebendo por aí, quer chegar fazendo bagunça no parque. Ei, o que foi? Olha, reninha. Ei, tem fechou na cara dela. Fechou na cara dela. E a Célice tá se apaixonando, ué? Oxe, olha aí, Cláudia. Inspira de solteira, aí bebe, fica beba com o episódio do barco, não? Eu não sou bebe, eu tô curtindo o meu momento. Você me deixou na chuva da Célice, sua amizade. Você deixou ela sozinha andar do cachorro, foi? Ela tava beijando agora. Ela tava no fúrgui, pô. Menina, olha que a garrafa de vindo dentro do frigorupão. Eu não estou ouvindo. Não, não. Quando, quando... Olha, num dia do seu casamento. Tava ouvindo. Ela tava ouvindo, é com você. Graciela, e você tá se apaixonando. Trezeveira, a minha vai casar amanhã, a música no dia do seu casamento. Mas já que ela tá se apaixonando, a Graciela, então... Tá apaixonada, se apaixonam, tá apaixonada. Ela causou no bar do cachorro com a Emily. Causou, falou pro bar da minha mãe, eles fomos embora. Eu falei, eu vou me divertir, madrinha, se diverte junto com a mãe. E você é outro que não quis se divertir comigo. Não, Emily, porque tava passando o limite. Já fez? Quando você falou pra mim que ia rolar nas areias, eu disse ele também, eu deixei na hora de ir embora. Pega choque pra todo mundo, quem quer, todo mundo ninguém. E queria pagar pro povo do bar, tudo por minha conta. É tudo por minha conta. É tudo por minha conta. E gritou, e gritou a senha do meu cartão é essa e essa. Gritou a senha do meu cartão é essa e essa. Menina! Pra gente se divertir, vocês são péssimas madrinhas, eu vou me divertir. Menina, pelo amor do Deus, vai não. Não, vai dormir, cuidado. Eu vou chegar lá noivo e nem vai mais querer você. E não vai ser casamento não. Ô, Graciela. Não, ela falou que você tá com muito... Você tá com grande... Olha a camisão que ela tava falando com Emily. Os bicos de peito, tudo bico. Aí Emily chegou com vinho, feliz, quer casar amanhã. Ela expulsou... Ela falou, meu irmão, você quer beber, vai beber pela frente. Ela falou, você quer beber? Você quer beber pela frente? Você quer beber pela frente? Você quer beber pela frente? Mas ele foi lá feitado nesse quarto. E assim, eu vou casar amanhã. E assim, eu vou casar amanhã. Eu vou casar amanhã. Você viu, né? Você já fez essa foto. É a música. Isso aí, você aceita que a menina vai casar. Tem que aceitar. Aceita que a garota vai casar. Ei, isso é agressão. Ei, isso é agressão. Aceita que ela vai casar. Deixa ela casar pra encontrar uma pessoa legal com a vida dela. É, é. Oxi. E outra coisa, é todo homem que aceita casar de um dia pro outro. Você achou que ela encontrou essa pessoa? Não, é porque ele não dormiu. Ele botou a cabeça no travesseiro pra pensar que ele tá… Quer dizer, ele já pegou a camisa dele de linho, que ele quer casar de turma, né? É, vai casar. Ele já preparou a camisa dele. Não, é não. Chamou o melhor amigo dele pra ser padrinho. E aí, foi. Que nunca foi padrinho de ninguém, o melhor amigo dele. Bem sério, discreto. Como tá aí, meu amor? Despedida de solteira. Eu menti, né? A gente disse que tava ótima. Tava uma bosta pro cara comigo. Ela vai casar sim. Ela vai casar comigo. Você tá morrendo? É. Ele vai dormir que amanhã é um grande dia. Eu não vou. É um grande dia. Mas eu dormi a tarde toda pra eu aproveitar o meu último dia de solteira, que amanhã eu vou casar. E não me chame mais de Emily. Me chama de senhora Emily Garcia, porque agora eu sou casada. E o seu sobrenome do marido? Qual é? Eu sou ela no espelho. Que doidíssima. Ela nem sabe. O sobrenome do marido. O sobrenome do marido. O sobrenome do marido. O sobrenome do marido. Qual é o nome dele? Sem sim, o nome. Sem sim, o nome. Vou falar não agora. O apelido é Céinho. E o nome? Marcelo. Eu preciso falar então. Ela vai casar. Ela vai casar comigo. Ela vai casar comigo. Ela vai casar comigo. Ela vai casar comigo. Eu vou casar comigo. Eu vou casar comigo. Ela vai casar sim. Ela vai casar sim. Eu só quero que alguém aceitasse. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele é intenso também. Pronto. A intensidade junto vai ser... Dentro desse vulcão adormecido que era a Igreja de Noronha. Pá. Eita. Menina, pelo amor de Deus. Você tá transtornada. Capês. Amiga. Ela não espelhou. Ela não espelhou aí. 15 minutos. Já vira o meu vestido? Lembra de ouvir, né? Nada bem. Eu tô de pequimina. Vamos nadar. Nadar uma hora décima. Tá doidão. Eu quero ir pra praia. Descansei dela. Meu amor. Eu tô indo ou não. Ela precisa de calceira. O povo tá devolido. Olha. Deixa eu perceber. Ela muda a personalidade conforme o macho. Ela muda. Ela muda. Ela muda. Entendeu? Eu tô passando. Eu tenho liberdade. Porque eu tenho um bug. E vocês? Seu bug quebra mais do que anda. Seu bug quebra mais do que anda. É, menina. Só é pra foto. Ó, eu vou me embora. Porque amanhã eu tenho um casamento pra organizar. Que, inclusive, é o seu. Porque ela vai casar. E aí, você fica com graça. Eita, olhado no campo. Sabe quanto tempo que graça econômica e solteiro de Emily? 15 minutos. 15 minutos. A gente ficou se despedindo. Você não acha que gostou assim, não? Foi horrível. Foi uma vergonha, Cláudia. Uma vergonha. Tentei lá. Peri minha boa água. Tomei até aqui. Fez altos carões. Eu falei, gente, vocês querem arrumar o que? Eu pago tudo. Eu falei pro garçom, eu pago tudo. Amigo, minha senha é do cartão. Toma o meu cartão. Pode pagar o que você quiser. A gente não tem nada. Sabe o que eu gosto dela? Porque ela vive. Vive. É a despedida de solteira dela. Foi na minha despedida de solteira. Não é todo dia que você deu a despedida de solteira, não. Minha filha. Amanhã ela tá casada. Amanhã ela vai casar. Você tem anos nesse casamento? Não, não desdém, não. Não desdém, não. O que você quer saber? Não estraga a felicidade da mulher, não. Você tá com essa mania. Eu tô com medo do que a senha vai fazer. Vai não fazer nada não, né? Vai ser fim de tarde. Pôr do sol. Você não vai saber o horário exato, não. Mas cedo eles vão vir buscar pra fazer cabelo e tudo. Cara, tá gracinha. Você tem o meu vestido feio do canto? Olha, olha, olha. Composto. Composto. O novo lua demais aqui. É. O noivo disse que não casa que você disseminou, não. Sabe como ela queria? Vai estar mãe, vai estar todo mundo lá. Ela queria um tecido mosquiteirinho. Aquele fininho. E a vestida do rabo. É um casamento, Emily. Não é uma balada no bar do cachorro, não. É um casamento, Emily. Exatamente. Vai casar composta. Vai casar composta. Não, vai casar composta. Tem um leio pra tirar o pescoço. Eu gosto de mostrar o colo. Eu vou recortar aquele vestido todinho. Não, não pode. Eu fiquei da avó do noivo. Entendeu? Que a véia morreu dentro do vestido. Foi. Os outros eu vou tirar do cachorro. Enterraram. Enterraram. Faça isso, não. É falta de respeito. Falta de respeito. Você quer casar, você vai casar. Eu entendi. Você quer casar, você vai casar. Vai. Entendeu? Não faça graça, não. Carlinhos tá realizando o fome seu e na Oronha, menina. Sim. Quem tem esse privilégio... De casa aí na Oronha? É, e as madrinhas, as madrinhas não me acompanham. O que que foi? A gente fez 15 minutos dos pedidos solteiros. 15 minutos. Porque o seu noivo é conservador, querida. Seu noivo é conservador. Ele disse, meu amor, se divirta. Seu noivo é conservador. Ele disse, meu amor, se divirta. Pronto, aí depois ele mandou mensagem. Perguntou se o rapaz vai aguentar ela. Eu falei, vai. Leva ela pro quarto dele. A gente é solteiro. É só depois do casamento que a gente pode ter alguma coisa. Não, e abrir a boca sempre meio que... Você tá com muito tesão na menina, menina. É uma coisa perceptível. É um shippamento. Até eu tô shippando errado. Shippar, amigo, se ela vai casar amanhã. Ai, eu não tô entendendo mais. O que é, Garcia? Você me quer mais do que eu trago mais do que eu trago mais do que eu trago mais do que E por isso que eu vou casar, né? Vai casar, tá falando que depois vai ficar comigo. Vai botar mais. Vai botar mais sua cabeça, né? Ela pediu pra ficar com você aqui? Mentira. Amigo, só não fiquei porque eu não... Mentira! Graciela, você acredita. Eu vou dormir aqui. Eu acredito. Pior que eu acredito na Graciela. Eu acredito na Graciela. Eu acredito, acredito. Ela dorme pelada do meu lado. Por que eu durmo pelada na minha casa também? Mas não tá em casa, né? Menina, dorme pelada. Sabe isso aí? Eu tô passando. Você vai com roupa? Geralmente, a gente dorme com roupinha. É, eu dormo. Geralmente, bota uma roupinha. Eu gosto de dormir livre. Eu gosto de dormir livre. Aí fica pegada, hein? Eu gosto de dormir livre. Se esfregando em você, Graciela. Fica se mexendo na cama. Fica. Aí eu já tava... Mas é meu jeito de dormir. Eu tava pelada. Aí não parava de olhar pra mim. Que mentira! A mulher tava de acordar. A mulher passou um negócio e me abre assim, hein? Eu pelada. Graciela, você tava dormindo. Mas sapatão deu outra coisa. Que mentira, Graciela. Eu tava dormindo. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu não sei. Vamos descansar. Vamos, amiga. Olha a cara dela nesse vídeo. Isso foi lá, foi? Aquela desesperada. Aquela desesperada pra ir embora. Olha, e era super feliz porque era casal. Era super feliz, olha. Simpátria com todo mundo, olha. Eu falei, gente, eu ia despedir de solteiro. Eu pago por tua conta de todo mundo. A gente tá aqui embora mesmo. Tinha. A gente ia despedir de solteiro. Tem que se investir. A gente ia despedir de solteiro. Vamos fazer no hotel na cozinha agora. Vamos. Se chama. Ela ainda virou cansadora agora. É. Ela deu um papo. Gente, eu vou se andar de buggy e vou tomar um banho de mar. Pra agradecer e manjar. Eu vou tomar banho de mar agora a noite. Vamos tomar banho de mar. A gente vai levar pra poupar. Vamos. Bora. Tá ligando pra quem? Mas super tranquilo. Só dois amigos. Tá ligando pra quem? Pro meu noivo, olha. Ele tá meio tentando. Nossa, que amor. Sabe o que ele tá com o outro, né? Olha aqui, ó. Despedir de solteiro dele. Com bem cada curinho, só com os amigos. Ah, foi de boa a dele, pô. Foi, foi. E a dela foi no bar do cachorro. É. A maior animação no forró. Olha a carinha dele, olha. Cadê isso? Ah, pô. Tá vendo? É pra casa mesmo, ó. Tá vendo? Mas é porque você não tá me atendendo. A minha despedida já acabou. Sempre dá a despedida ainda. Se adorou. Olha a pessoa não me passa de programa com você. Meu Deus, não. Eu não sabia que a psicóloga ganhou. Não, 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 eu não sabia que a psicóloga ganhou. Ela contou pra gente o jumbar do cachorro. Eu tô contando essa história, Cláudia. Eu tô contando, Cláudia. A minha psicóloga me dispensou. Aí a Cláudia bem feliz. Ai, que bom, já recebeu alta, né? Aí ela disse, não, eu não quis mais me tratar mais. É verdade. A psicóloga não quis tratar mais dela. Você mandou um trecho pra mãe dela. Foi, mandou um trecho pra ela e falou com a mãe. Eu não posso mais se eu tô fofinha. O pior é que é melhor ele. Pelo amor. A boca chegou, amor. Tomou a garrafa de xandona na boca. Chegou lá no bar do cachorro com a garrafa de xandona na boca. Ainda disse, bota minhas pulseirinhas. Ninguém vai pagar. Ninguém pagou. 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 Ninguém pagou nada. 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 Pagou. Paguei tudo, paga pra 15 minutos. Mas foi o tempo suficiente pra não enlouquecer. Já não sou boa do juiz. Se eu ficava mais um tempo, eu ia ficar louca. Mas eu paguei tudo à toa. Mas e agora? Porque eu acho que eu sou sozinha. Que ato a gente tá aqui com você, hein? A mulher tem que vir aqui. A mulher fica se mexendo. Consegue não. Consegue. É dormir e sair de novo. Porque eu vou... E a tacinha aqui, ó. O mundo desaba. Mas a taça não sai da mão dela, Carla. Ela pode cair. Tomar banho. Água caindo. A chuva cai. Se você fosse casar amanhã, querida? Você estaria como? Dormir e entrar parando pro grande dia. Pois é. Porque eu queria estar com a minha cu desperfeita. É o último dia de solteira. Eu tô falando isso. Você ainda não me responde. Que dia de solteira, menina? Amanhã você vai pro seu dia de casamento. Massagem. Amanhã eu vou até entrar nessas massagens. Eu mereço, Emily. Depois desses dias que eu tô aqui. Eu ia ter me balançando igual a Emily. Oi! Eu vou sair daqui. Se a pessoa deixar... Amigo, vamos embora. Não tô comenta. Mas vem. Tem tempo mesmo. Tem tempo mesmo. Pega aí, mas vamos ver se ele atende o noivo dela. Meu Deus, hoje já foi. O noivo tá me traindo. Eu vou pegar o bug. Não, faço não. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Aí ele tem que ter um álcool. Ô Braciele, você não tá nesse quarto com ela. Eu vou desligar. Você precisa ver se ficou com ele. Ela me voltou pra fora. Você já que... Já que trouxe. Não, não vai. Tanto eu quanto o Titia e a Claudia. Vamos... Vai embora. Entendeu? Mano, que vai ser bom. Você vai relaxar. Eu tô voltando mais de olho. Porque eu cheguei. Tô dormindo com a minha dose de remédio. Eu não me entrego, Emily. É sério. Tá longe. Terceiro áudio. Porque ela tá mandando pro Romero. Eu apago. Carlinhos, acha que eu devo pegar o celular e apagar esses áudios? Eu teria medo, porra. Me botei dela do seu lado. Me botei dela do lado. Me botei dela do lado. É o amigo dela, né? Oi. Esse aqui, você tá casada pra sempre, viu? Pra sempre. Esse não é divócio. Eu não me abandono. Gente, eu aqui peço os perfuminhos dela dos incensos. O dela da flor, o dela murcha. Eu botei a coisa da orelha. Você vai ver por causa disso tudo. Da bolsa dela, da Gucci. Meu Deus. Ai, gente, eu preciso ir embora. Eu preciso sair daqui. É, amigo. Mas olha, eu como seu amigo, tenho apoio super você casar. Que style, Cláudia? Por que você vai casar? O meu pai me ligou porque eu fui convidado pra você. Você convidou o seu pai? O pai ligou e disse que ele me fez convidado. Eu vejo um voo pro senhor amanhã. Não, não dá tempo não. Vai assistir de longe. Vamos fazer live. Vamos fazer live. Agora eu nem provei o vestido. Eu não sei como vai ficar. É a da avó dele. Vai ficar diferente do que você já vestiu hoje. Ele tem mais de 50 centímetros de comprimento. Ele já disse pra mim que gosta de mim bem sexy. Eita. Eu tô me saque de dó, Emily. Eu preciso ir embora daqui hoje. Mas olha, uma coisa importante. Tá ligando de novo. Cara, não existe não. Deu que eu sei pra essa menina. Mas o que ele tá me botando no lugar é? Meu amor, são duas horas. São 10 horas da manhã. O cara tá dormindo. Emília, ele vai dormir. Não existe carlinhos nesse casamento. Não vai casar. Não faz isso não. Não vai casar. Não vai casar. Sei lá. Sabe por que você vai casar com esse rapaz? Porque nós, seus amigos, a gente não aguenta não. Tem que ter mais um. Tem que ter mais um. É muito difícil. Não. Mas sim. A gente pode perder esse guerreiro, não. Esse novo... Esse novo enfermeiro, não. Não, me dá nem psiquiatra. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Deixa eu fazer uma coisa. Ele é ótimo. Você pega esse telefone e diz cá pra ele mais uma vez. Eu vou apagar. Eu vou apagar. Abra. Amiga, se você ficar ligando pra ele, ele não vai acordar. Por que ele não vai acordar? Ou se ele disse que ele... Que ele sou por que casar comigo. Ele tava bem interessado, não foi, Cláudia? Até negar esses stories. Apaga, 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 apaga. Apaga todos. Apaga também o vestido de noiva. Que dá azar. Eu mandei pra ele, dá azar. Você mandou o vestido de noiva pro cara. Mandou. Ela mandou pro cara declarar. Eu mandou, amiga. Ou faça isso tudo, não. Por quê? Ele mandou vários coraçãozinhos. Ele nem te respondeu que você mandou o vestido. Ele não viu o vestido de noiva. Ele não viu. Ele só viu em cima. Tô com a minha irmã de dentro. Sabe que horas? 11h49. Ah, tem. São quase duas e... Tá, deixa eu ver. O que você reparou? Não, não, não. E a Cláudia, vamo embora. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Ó, tome... Tu joga essa vestida, Cláudia. Medique ela, viu? Você acorda. Já, já. Medique ela. Tome a tacinha, jogue esse vinho fora. Todo mundo curte, curte. Mas o que você tá curtindo? A gente tá fazendo aqui um despedido de privê pra você. Você comendo o nosso juiz aí. Olha o fotógrafo dela, Chico Braia, chamando o Borba do Cachorro. Se você sair daqui, entendeu? Que foi o casamento, amiga. Se você sair daqui, amanhã nenhum de nós comparece no seu casamento. Porque tá chovendo, você não vai pra bala de cachorras nenhuma. Não, Emily, toma a taça dela. Não. Agora não. Vai. Agora é sem razão nenhum. Quando você sair daqui, amiga, ela vai real? Não. Se você for, não existe. Ela vai real? Não, não existe, não. Ai, tá bom, gente. Eu vou descansar, minha beleza. Botei bichão. Boa, jogou fora, Cláudia. Boa. Eu botei um biquíni pra eu dormir. Vamo embora. Vamo embora. Vem, tá lindo, vai. Eu vou pegar a chave do buggy. Antes de ir, dê um... Ou você pegou de rivelto na boca dela? Tomei essa rivelto. Eu vou dar. São quantas que você toma, né? Os 48. Ai, vocês já tiraram a minha pai. É 32. Vai, abri a boca. Peraí, mulher. Não é assim, não. É aqui na mãozinha, que pinga, ó. 32 e aí... 32 gotas? Aham. Nesse brilho aí. Mexilado com maquiagem. Funciona. É por isso que eu tô feito. Não tava lavar a mão, menina. Cala, meu amor. Já entendi que eu não vou sair mais hoje, não. Mas vamos tomar 32. Você acha que é seguro? É seguro, pode dar. É 32... Aham. Nem minha mãe toma 32 gotas. Peraí, uma, duas, três, quatro, cinco... Ih, que contador horrível é seis. Sete. Sete. Oito. Você é medicada pela médica pra tomar isso aí? A que não suspendeu o tratamento. A psiquiatra continua. A psiquiatra continua. É, só a psicóloga que contou comigo o atendimento. Dois. E mandou um texto pra minha mãe me escolher um ano, viu? Por que será, hein? Ela disse que eu não conseguia o tratamento certinho. Você imagina porque a psicóloga... Você não segue nem sua vida e imagina o tratamento. Eu sigo sim. Vinte. Eu só vivo. Vinte. Não, tá bom já. Vai. Tchau, Emily. Beijo. 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 Dois. 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 Não sai daqui. Deus me livre. Você vai dormir também. Vamos embora. Vamos embora. Ai, que parada de cachorro cadena. Vai-se embora. Vai cuidar da tua amiga. Entendeu? Vamos embora, Cláudia. Dois. Tome a cheva do burro. Dois. 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 Obrigado.